Gurida da banana do Culinária Tosca, sou eu que tô falando dessa vez, mano! Eu sou a Alice, a criança do Tosca, e eu vou fazer um prato especial do Dia das Crianças, sim! Além do mestre, por que eu ficaria aqui, né? Né? É outubro? Mas enfim. Hoje eu vou fazer um mousse de limão, um... Acho que o papai falou de prato e prosa, e eu vou falar os ingredientes, então. Dois limões, leite condensado, eu amo leite condensado, creme de leite e só... Uau! Então tá, vou começar ralando os limõezinhos, pra já dar... Pra já guardar o negócio de decorar. Olha, pra mim tá bem suficiente pra depois decorar, então agora eu vou cortar esses limõezinhos. Vou deixar aqui por enquanto, e vamos cortar os limões. Agora vamos tirar isso daqui. E... Cara, se eu cortar o dedo com isso, vai doer tanto por causa do suco. Eu gosto muito do Dia das Crianças, porque é um dia para mim, e para todos os meus amigos e crianças desse mundo. Sabe, é muito legal ter um dia dedicado a você. Bom, na verdade a gente já tem um aniversário, mas... É ainda muito bom. Nossa, tu sabe que esse é o penúltimo dia das crianças, né? Ó, pai! Claro! Chiu! Nossa, tá acabando! Vou pegar uma tesoura. Tá muito mal cortada, Alice. Parabéns! Olha isso! Mano! Ei! Eita! Pera! Provavelmente eu não devo estar fazendo isso certo, e gourmets, chefes e pessoas que estejam vendo isso devem estar me xingando. Mas... Meu Deus! Pai, me ajuda. Ai! Ah, tá entrando. Deixa eu ver. Ei, obrigado! Oh, shit! Meu Deus! Meu Deus! Tá uma bagunça, desculpa! Tá uma bagunça, desculpa! Corta essa parte, tá, pai, por favor. Não, mãozinha. Só pra essas duas aqui. A consistência tá muito de mousse e tá muito legal, assim. E uma coisa que é muito boa, é porque o limão vai ajudando, então é um azedo que tá ajudando no doce. Isso é bom porque meu pai é azedo às vezes, sabe? Amo você, pai. Amo meu pai. A única parte de chata de ser uma criança é porque você vai ter que limpar toda a bagunça depois, não importa. A partir dos seis anos, já era tua coisinha de irmão mais novinho, não? Não. Não tem nem irmão, né? Eu não tinha essa desculpa. Vamos começar a servir os pretinhos para comer depois. Vamos pegar aqui. Nossa, como isso tá bom, gente? Não. Não, também tá aqui. Prontinho. Vocês não viram nada. Então tá, galera, esse foi o vídeo. Curta, compartilha e se inscreve, hein, cara. É melhor que eu tô se inscrevendo. Comenta nesse vídeo. E falando em curtir, eu já estou curtindo aqui o meu mousse. Falou! Tá muito bom. Nossa, tá muito bom mesmo, mano. Pois é, pessoal. Vamos pra prosa, né? Já teve um prato, essa sobremesa maravilhosa. E que me define muito. A Alice mesmo disse, né? Que eu sou essa pessoa azeda. Bom, eu já contei muito. Já falei pras pessoas. Acho que... Às vezes a gente não pensa nisso, né? Na questão da morte. Mas um dia eu pensei nisso. E assim, eu acho que eu seria um pé de limão. Que eu acho que me define muito. Essa sobremesa eu amo. Mas eu vou falar nesse vídeo do Dia das Crianças. Não acho legal falar sobre morte, né? Então a gente vai falar muito ao contrário. Sobre vida. E sobre como essa menina mudou a minha vida. Bom, pra começar, eu escolhi justamente esse prato que eu gosto muito. Esse doce, essa sobremesa que eu gosto muito. Que é o almoço de limão. Porque a Alice era muito pequenininha. Tava começando a falar. Mas já, assim... Eu já tinha, naquela época, entendido que essa criança já ia me dar muita volta. Então quando aos dois anos de idade, três anos de idade. Ela já me dá a primeira curva. Que é essa que eu vou contar aqui pra vocês. Aí eu percebi, cara, não vai ser fácil daqui pra frente. E foi isso. Primeiro é essa coisa de educar, né? De colocar um chip. Ou colocar uma informação nesse HD novo aí que tem na criança. Bom, antes de continuar. Deixa eu molhar aqui. Eu adoçar meu bico. Com esse mousse maravilhoso. Até porque hoje eu não precisei cozinhar. Hoje eu vou ficar só com a prosa. Tá muito bom. E realmente... Tem a doçura. E tem o amargor. Como é a vida. Mas o meu caos com a Alice... Ela era muito pequenininha. E eu tava sentado na mesa. E aí, de repente, ela chegou. Queria sentar, tomar café comigo. E ela falou... Pai, sai daí. É meu lugar. Cara, ela era muito pequena. E eu olhei pra ela e falei assim... Como assim, cara? Onde tu aprendeu isso? Quem te ensinou a falar desse jeito? Não é assim que se fala. Tu tem que falar com o pai. Qual é a palavrinha mágica? Qual é a palavrinha mágica? Obrigado. Aí eu, né? Esse pai que é meio irmão, né? Que é implicante também. Então eu pensei assim... Não. Ela acertou, mas não é a palavra que eu quero. Mas não é essa que o pai quer. É outra. E ela... Por favor. Por favor. Boa, mas não é também a que eu quero. Eu olhei pra Alice. É aquela assim, ó. Com li... Ela me olhou. Com limão. Bom, eu puxei a cadeira e botei ela pra sentar. Porque assim... Licença. É legal, mas com limão é muito melhor. Então... Essa é a minha prosa. Feliz dia das crianças. Que a gente continue sendo criança. Adultos são crianças que pagam boletos. Beijo. Até a próxima. Esse foi mais um Prato e Prosa. Muito doce. Muito gostoso. Com uma acidez que faz parte da vida. Beijo. Tchau. E... Já sabem. Não prometo nada. Mas quem sabe semana que vem tem um vídeo novo no canal. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.